Olá pessoal, um dos grandes desafios para se alcançar altas produtividades é a qualidade no plantio. Nós precisamos tomar muito cuidado com a regulagem de semeadura, se adequando à disposição das sementes por metro e também à profundidade. Para isso, nós precisamos nos planejar para fazer esse procedimento. São vários os aspectos que devem ser observados no momento da semeadura. Primeiramente, nós temos que pensar que as plantas devem ser arranjadas em uma arquitetura harmoniosa, com baixo CV, com boa profundidade e para isso nós temos que nos ligar aos aspectos da semeadura. Por exemplo, o disco de corte que vai estar cortando a palhada, ele deve estar bem regulado, com uma profundidade boa. A botinha que vai colocar o adubo, qual é a profundidade da botinha? Nós temos que colocar o adubo abaixo da semente, 8 centímetros, 20 centímetros? Então nós temos que nos preocupar com a qualidade de todas as operações. Venha com a gente discutir todos esses fatores no módulo de regulagem de semeadura do curso de gestão de produção de grãos do reágua.